gente a queixar. Ui, eu sei, já temos gente a queixar. Nós sabemos que passou um bocadinho da hora, mas só porque tivemos a preparar aqui uma surpresa. Olá, Facebook, olá, YouTube, bem-vindos. E hoje, Dia Internacional da Mulher, temos a April Ivey. Aqui está, uma mulher por ordem visto, finalmente. A April Ivey tem um single novo, chama-se Fico por Aqui. É o primeiro single da April, cantado em português, que acaba por ser irónico, agora que ela vive em Inglaterra. Porque quando estás em Inglaterra, lanças em português. Quando moravas em Portugal, lançaste em inglês. Sem palavras. Eu tenho estas coisas, fora da caixa. Isto é tudo estratégico, vocês não percebem. Pronto, estou a perceber. Olha, só avisar o pessoal que está a ver no Facebook e no YouTube que nós vamos ter uma surpresa daqui a minutos. Minutos, vamos dizer. Uma surpresa especial neste Dia Internacional da Mulher. Quem já ouviu a RFM no rádio já sabe qual é, porque nós anunciámos. Portanto, fiquem por aí. Fico por aqui. Fico por aqui. Lá está. Que é a música. Fico por aqui connosco. Fico por aqui connosco. Exatamente. Olha, vamos já esclarecer isto, porque tu disseste há pouco tempo, na máscara, que era o teu primeiro single, mas não é a tua primeira música. Exato. Eu já tenho uma música com o Diogo Pissarra em português. Vamos já esclarecer isto. Mas enquanto o single... Mandou-me um tweetzinho assim, meio... Eu não sei se posso dizer... Posso? Triste? Pode. Triste. Sabiado. Meio chateado. E eu tive que dizer, desculpa, Diogo, um pequeno mal-entendido. Mas pronto, a situação já ficou esclarecida. Não é a minha primeira música, efetivamente, em português. Já lancei há dois anos, acho eu, no álbum do Diogo 2, o Não Sou Eu. E agora esta é a minha estreia, mas a nível próprio. A nível pessoal. Mas tu acabaste de dar a resposta. Tu acabaste de dar a resposta. Antes não eras tu. No álbum do Diogo não sou eu, não eras tu. Não era, não era. Era outra. Não eras. Era outra. Era outra. Está tudo certo. Até há bem pouco tempo esteve na televisão na máscara, só que ninguém sabia quem era o unicórnio, não é? É verdade. Eu até, a meio do programa, passei despercebida, acho eu. Consegui... A minha estratégia foi, não só vou cantar em português, como vou escolher registros completamente diferentes, que nunca ninguém esperaria ouvir da minha parte. E por isso é Águeta, Marco Paulo... Como as escolhas? Ótimas escolhas, mas um bocadinho longe do que esperariam ouvir de mim. Marco Paulo, depois Amor Eletro, The Gift. Pronto, fiz assim uma seleçãozinha diferente. Mas... E depois lá para o final, quando me começaram a topar, eu pensei, pronto, agora... Acham que eu não sou cantora? Ah é? Então tomei lá esta. E foi... E foi para dar tudo. Foi para dar tudo. Não, porque estive ali, tipo, ah, ela me encanta muito bem, mas a estratégia era mesmo essa, era entrar no desafio e se não é para saberem que eu sou cantora, não vou, não vou cantar, não é? E pronto, foi muito bem. Claro que quem te conhece conseguiu topar logo, pá, eu vi logo ali coisas... Logo? Sim, pá, sim, porque comecei a pensar, até porque tu, dentro do olfato de unicórnio, fazia sentido. E depois, pronto, quem já te ouviu cantar várias vezes, consegue se calhar identificar e saber que há ali coisinhas, há ali... Uma coisa que eu, a ver o programa, comecei a notar era, tipo, quem me conhece é só jeitos, as mãos a falar e niques que eu nem pus na cabeça que tinha que esconder isso também, mas... Mas sim, acho que... Desculpa, Rodrigo, continuo. Não, Cláudia, tivemos aqui um comentário e a filha da Cláudia Isabel Santos diz que te reconheceu logo. Foi? Eu acho que quem me segue e quem me seguia antes do programa sabia... E quem ouviu a Não Sou Eu, percebeu, conhecia o meu registro em português e acho que era facilmente identificável. Sim, mas lá está, quem te conhece é suspeito. Bem, eu sou suspeito até porque eu acho que a primeira vez que tu cantaste na rádio foi com a minha guitarra, se não estou em erro. É verdade, é verdade, é verdade. Foi. E improvisámos, acho que foi isto, nós improvisámos um travessão, o capo, nós não o improvisámos com um lápis e com uns elásticos. Foi com uns elásticos, exatamente. Foi, não tínhamos... Eu não conseguia tocar naquele tom. Eu tivemos que improvisar, era um lápis com uns elásticos. Foi espetacular. E foi a primeira vez, assim, a minha primeira estreia na rádio. Estava nervosa. Em rádio? E com, à frente, pessoas importantes. Estava eu, tipo... Eu cantei o Sweater Weather na altura. All I love is... Isto é o que eu me lembro. Isto é o que tu te lembras, mas entretanto, a coisa corra tão bem que tu agora estás aqui este tempo, anos depois, com um álbum já lançado, com músicas agora em português, com participações na máscara. Portanto, a coisa corrou bem, corrou bem. Viste a final outra da máscara? Claro, claro que vi. Acredito que a gente não fazia ideia de quem era o coelho? Não fazias? Olha, eu... É assim, o lobo, eu confesso que eu... Ninguém me confirmou. Da produção, ninguém me confirmava quem era quem. Mas eu, armada em Inspector Gadget, lá dentro estava a fazer as minhas pesquisas. E era, tipo, aquela coisa de colar o ouvido na parede. Como eram tantas horas, isto parece assim ridículo, mas éramos mesmo... Era mesmo muito tempo. E por isso nós tínhamos que arranjar passatempos. E o meu era, tipo, descobrir quem que eram os meus colegas do lado. A árvore... Eu estava no meio do lobo e da árvore. E o lobo, tipo, eu comecei... A minha primeira pesquisa foi vozes masculinas graves por atores. Pronto. SIC. Foi o que tu pesaste no Google? No Google. Eu não cheguei ao Pedro Agrangê. E fui, tipo, apontando nomes. Eu achava que a árvore era a Alexandra Lancastre. Tipo, apostava todas as minhas fichas na Alexandra Lancastre. E tinha algo... Ah, já era a Noémia, não era? Era a Noémia Costa. Era a Noémia Costa. Mas notava-se bem também na voz dela? Depois, pensando bem... Ah, depois de ver, não é? Depois de saber, é muito fácil. Não, 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 olha... Aliás, atuações com isto. Não, nas atuações. Notava-se... Eu notei, tanto é que eu fiz um tweet muito tempo antes de ela dizer... De ela ser revelada, a dizer... É, Noémia Costa. Pá, porque eu consegui perceber aquilo. Ópá, tu disseste que o camaleão era o Vítor Clay e depois era a Cláudia Vieira, pá. Não, mas sabe, nós éramos separados lá dentro. Por isso, nós não víamos as atuações de toda a gente. Eu cheguei a esta conclusão mais por ver a árvore, tipo, a passar ao meu lado. Tipo, é um bocado estúpido. Mas nós não interagimos de todo. Mas olha, nós sabemos que tu não querias ser o unicórnio, pois não. Olha, mas já lá vamos. Vamos já agora a surpresa, porque a surpresa está a ser há muito tempo. E eu acho que ela já está a ficar impaciente, que ela é uma pessoa um bocado impaciente. Bom, Diana, lança a nossa surpresa do Dia Internacional da Mulher, porque ela já deve estar com a urticária. Já está, não é? Já. Já está. Já na cruz. Olá, tudo bem? Quanto a saudade dos meus pequenitos, da April, que já não vi há tanto tempo, e de toda a gente que anda por aqui nos lives do nosso Wi-Fi, a cara podre, que está quase a chegar. Ora, dejo já um grande beijinho para toda a gente que possa perguntar como é que está tudo a correr. Vamos já passar essa parte e dizer aqui em primeira mão que depois de sexta-feira, de ter acontecido aquilo que acontece a muita gente que está a passar por um processo de quimioterapia para curar o câncer da mama, no meu caso. Às vezes os glóbulos brancos são aqueles meninos que gostam de ir dar uma voltinha, vão à bica e voltam. E hoje, então, consegui finalmente fazer o tratamento de sexta-feira, porque os níveis subiram, o meu nível subiu, o meu nível das águas às vezes sobe. Pronto, portanto, eu sexta-feira não estava com nível, não, não era uma pessoa com esse nível, mas hoje... Os glóbulos brancos hoje é que subiram ao teu nível. Atenção. Talvez pelo Dia Internacional da Mulher deram-me esse presente e, portanto, está-te a correr bem. Vamos fazendo sempre com ânimo, sem grandes sintomas, aqui há balar-me, o que é... que acho que pode ser às vezes de... como diz o Hermano José, não foi o câncer que se meteu comigo, fui eu que me meti com ele. Certo. E ele não faz ideia. E ele não. Eu, coitadinho, coitadinho. Se não soubesse, nem tentava. Portanto, muito obrigada a todos e é por ser chata, e é por ser chata que estou aqui, relembro, no Dia Internacional da Mulher, também para os homens, de às vezes sermos chatos connosco próprios, além de que os outros também, leva-nos às vezes a boa importe, e estes meninos aqui sabem que eu sou muito chata com eles, mas é para... Muito chato. Portanto, chato connosco próprios para estarmos atentos ao nosso corpo, para chegarmos a tempo a diagnósticos que tardiamente depois já não têm o mesmo grau de atuação. E apesar de estarmos no Dia... deixa-me só dizer que apesar de estarmos no Dia Internacional da Mulher, o câncer da mama, também é uma coisa que afeta os homens. E, portanto, todos temos que ter cuidado e estar vigilantes. Exato. Daí ter falado exatamente disso e agradecer a homens, a mulheres, a crianças também, eventualmente. Então isso quer dizer que a Jorinha vai-lhes fazer companhia aqui. Vamos ficar aqui. Olha, é mesmo esta a peruca. Exatamente. Agradeço a todos o apoio e também ao Rodrigo Gomes, que me ajudou aqui a fazer o vídeo da Sara Sampaio. Não sei se conheces, April. É que eu disse, eu tenho uma peruca em que parece o cão naquele vídeo. Vamos aqui fazer uma brincadeira. E o Rodrigo, ai, ai, eu edito isso na boa e tal. Portanto... E pronto. Agora, enough about me, queremos muito, de April Live. Depois estava a ver, eu não sabia que tu estavas emigrada, mulher. É, está lá e cá. Eu estou entre, obviamente, Inglaterra e Portugal. Só que acabei por fazer aqui a quarentena em vez de entre estar aqui fechada ou em Lisboa fechada, escolhi estar por cá. Aí sempre tens mais animação, não é? Por razões evidentes. E não estás sozinha. Não estás sozinha nessa quarentena, pois não. E por isso mesmo, se calhar está na hora de começar o nosso cara podre. Olha, deixa só o Rodrigo revelar aquilo que ele estava a dizer há pouco, quando estávamos a falar da máscara. Porque a April foi o unicórnio, mas no fundo ela queria ser o dinossauro. Não, não era na hora, não queria ser o unicórnio. Mas olhem que dinossauro sou este. Que é este bebê? Esta pequenita? Isto era a minha mãe, que estava a querer poupar nos fatos de carnaval. Isto era o fato do meu irmão do ano anterior. E a minha mãe, eu vou gastar mais de querem fatos. E pronto, e foi um ano, ele e um ano eu, a seguir. Mas olha, é que a tua mãe, a tua mãe é mesmo muito poupada. Não só te deu o fato de dinossauro do teu irmão, como se deu toda ela a ti. Porque vocês são quase gémeas. Foi sempre poupado. Estamos cada vez mais parecidas. Cada vez mais, é verdade. Cada vez mais. É assustador. Ainda bem, porque a tua mãe é bonita e tu também és. Portanto, ainda bem que estás parecida com ela, já viste. Obrigada. E acho que a minha mãe está ali fora. Eu consigo ouvir o meu eco, porque a minha fan number one está a nos ouvir aqui fora. Beijinhos para a mãe. Beijinhos para a mãe da April e para o pai e para toda a gente. Então bora começar o cara podre, porque uma das perguntas é mesmo essa. Vamos lá. Tem a ver com a mãe? Tem a ver com a mãe, sim. Então vai, Gomes, chove já, vai. Então vá. Estou a fazer o passo para a abertura. A April Live, para quem não sabe, está em Inglaterra. A April é namorada do Ruben Dias, jogador do Manchester City. E há cara podre. Quanto tempo é que a tua mãe demorou a ir à Inglaterra ver como é que tu estavas instalada? Olha, não foi ali? Foi três meses depois. Três meses sem saber onde tu estavas? Tivei três meses porque vieram para o Natal e eu estava sempre, vinha em Manchester, mas estava em Londres porque estou a gravar muito, estou a fazer muitos trabalhos, muitos trabalhos não, estou a trabalhar com portadores ingleses e os estúdios são lá, por isso. Acho que não deve ter vindo mais cedo por essa razão, mas agora vieram para o Natal e estamos em Março e continuam de descaro. E tu não disseste também, o Natal já foi, há três meses, vamos embora. Foi também por causa do Covid. Dá-te de jeito uma espinha da mãe, não é? Olha, já está tudo desfeito, um salamezinho de chocolate, português. Ah, pois é. Isso é que é. Não é salame como a da mãe. Olha, eu tenho aqui um exclusivo, eu tenho aqui um exclusivo, Diana, ponha aqui esta foto, eu tenho aqui um exclusivo que é o momento em que a April disse ao Ruben que a mãe ia lá para casa. E eu estava a se rir, estava a se rir e não pode dizer nada. O Ruben, olha, a minha mãe vem cá para casa três meses, está bem? E eu não estava nada feliz. Já é pre-life e estava tipo... A minha mãe vem, vem para cá. Ai, eu estou morto. O quê, o quê? Não percebi? Não ficaram de tomate. Não ficaram de tomate. A minha mãe não gostasse. Começo logo o sangue a se rir e o tomate. Acho que uma amiga, uma minha amiga, Diana, que ruboriza logo, ficam logo, não dá para esconder, é ótimo. É logo impressionante. Não conseguem ver já uma corzicha aqui. É um bom blush. Um bom blush. Está perfeito. Está perfeito. Vamos aproveitar a embalagem. Tu convenceste o Ruben a ir para o Twitter, certo? Certo. E disseste isso recentemente. O que é que ele fez mais ou mudou na vida dele influenciado por ti? O que é que... Deixa-me pensar... Olha, desculpem, estou-me aqui a ligar. Desculpem. O que é que ele me... Estou a pensar... Acho que está a dançar mais, de vez em quando. Obrigado comigo de eu estar-lhe a expor desta forma. Mas ele, de vez em quando, eu já puxo um bocadinho mais para ele, tipo... Amor, eu sou cantora, tens que dar mais um passo de dança. Ele fica todo envenenado e começa a... Por isso, eu acho que isso tem sido uma boa influência. Ele tem um bom gosto musical. E eu vejo todos os tipos de música. Mas eu acho que estou a puxar, assim, o bailarino que há dentro dele. Acho que sim. Só faltam os alunos da Pola aí, em Manchester. Arranjas aí um salãozinho de baile, um soalhozinho, um parquê. Um parquêzinho. Que eu descorrei. É impecável. Ora bem, temos aqui este look já que o Rodrigo está a mostrar da April. Ah, sim, isto é. Em tempos. Ah, e olha, eu posso ir buscar a minha. Tenho uma igual, uma porque ele é essa. Não me parecia. Pois é, está bem fácil de mudar, não é? Mas é que isto... Isto era mesmo... Eu sei, eu sei. Como eras-te? Estava a brincar contigo. Não, eu sei. Eu olho para mim e estou aí reconhecível. Eu acho que o meu cabelo... Isto foi a única vez que o meu cabelo conseguiu... Cada vez que eu... A frangia fazia-me assim para o lado e o cabelo ia para fora. Parecia a back-up. Está bem? Sim. Pois. Olha, a minha cabeleira não faz nada disso. Fica ali quietinha no sítio e me sabe. É uma maravilha. É uma maravilha. Então, April Live. O melhor e o pior de namorar com um jogador de futebol. O melhor e o pior. Há cara podre. Vou começar com o pior. O pior é as pessoas acharem que eu deixo de ter nome e que sou a namorada de... E não April Live. Bem. Estou cá há muitos anos que isso não é assim. Por isso, está dito. Está dito e ficou escrito. Para todos os mais. Escrito e registrado. Boa. Eu acho que isso é sem dúvida. Parece que isto não é só no futebol, nem no nosso caso em específico. Mas eu sinto que num casal, sempre que alguém tem um bocadinho mais de disposição, o parceiro passa a ser o companheiro de, em vez de brilhar na sua profissão. Por isso, eu acho que esse para mim é o pior. E o melhor. O melhor... O melhor. Isto... Olha, há muitas coisas boas. Isto não é... Estou a pensar. Olha, eu acho que é tudo... É uma relação... Uma relação ótima a que nós temos e... E a melhor parte... Qual a melhor parte? Não sei isto. Falca que nos devem ser jogador da bola. É jogador da bola que é que é o melhor. O melhor, namorar com o jogador da bola. Olha, hum... O último presente que ele te deu, por exemplo. Estou eu aqui. Se calhar, eu diria o facto de ele ter uma alimentação saudável e... Ok. Eu puxo-me um bocadinho para esse lado também. Eu falar com o celular do lado, atenção. Por isso é porque estamos em 40, não faço. Mas... Portanto, o facto de ele precisar de ter uma alimentação guiada por nutricionistas e saudável, não é? Alimentação saudável, o facto de fazer desporto, que às vezes não há motivação nem para mandar... Estou a pensar numa expressão em português, mas agora não me lembro. Mas, sim, acho que se calhar é o estilo de vida mais saudável. Ok. Mas qual foi o último presente que ele te deu? Por umas flores. Por umas flores lindas, por acaso. Foi. Estão a querer sangue, estão a querer... Não, não, não. Foi a querer. E o que é que ele fez para te dar as flores? Se ele deu as flores, não fez alguma coisa. Não, foi no dia dos namorados. Ok. Está pronto. Como eu digo, mais uma noite descansada. Sim, senhor. Então vá lá. Olha, April, deixa-me dizer-te que nós temos aqui muitas perguntas e nenhumas são sobre a tua relação amorosa. Calhou em conversa estarmos a falar da tua mãe estar aí em casa, etc, etc. Não fiques preocupada, não é? Não, não, não. Mas, sabe, isto é uma coisa que é 100% verídica. Se for num ambiente descontraído em que, por exemplo, neste caso, estamos aqui a ter uma conversa e eu estou na boa, eu não me importo de falar da minha relação e faz parte, eu própria exponho, exponho isso nas minhas redes, por isso não... Só que quando é aquelas perguntas mesmo forçadas ali a tentar queimar, aí é que me dá... Parem de ligar-me para a Diana, pá. Parem de ligar-me. É uma das minhas melhores amigas. E ela está onde? E ela não está a ver isto? Mande-lhe um texto. É Madrid? Para de ligar-me. Para de ligar-me e liga-me no Facebook da RFM ou no YouTube. Exatamente. E falamos depois. Pronto, dá-lhe lá o recadinho que a gente espera, não tem problema. Eu já ligo. Diana, manda aí o Rodrigo para grande, se faz favor, que é para a gente ver aqui este freio, este freio do Robin Hood. Não, acho que o Rodrigo está ótimo. Portanto, falta um batonzinho vermelho e estás impecável. Baton nos dentes. Too sexy. Olha, estou a estar aqui. É o baton no dente. Baton no dente. Estava fazendo um bocadinho. A Catarina Pinto pergunta aqui. Amava que perguntassem à April qual foi a maior loucura que uma fanfez? Fanfez? Foi a própria Catarina que tatuou o nome do meu álbum no braço. Que quê? Que tatuou o nome do meu álbum no braço. E chamava-se como o álbum? Foi o meu primeiro e único álbum. Catarina Pinto. Olha, Catarina. Que é? Game of Love. Game of Love. Foi o álbum que me trouxe em 2019. Valar que se não estavas inspirada. E não foi o Game of Love when we are united with our hearts. Exato. Tinha que ser o braço todo. Não, eu isso foi só curto e para a sorte da Catarina. Porque se não era toda uma manga de álbum. Diálogo. Pois é isso. Bem pecado. Grande maluca mesmo. Grande maluca. Até vamos lá continuar a jogar a cara podre que isto... Quando... É uma pergunta que eu acho que vários fãs ateus também querem fazer secretamente. Quando é que revelas as músicas da tua primeira banda, Flames on Fire? Posso cantar aqui um bocadinho? Ora, por favor. Please, please do. Nosso single, a primeira performance ao vivo, chamava-se Keep on Rocking. Ok. E era eu, Flames on Fire, a vocalista e compositora da banda, cantava isto. Daí, na altura eu achava que tinha imensos haters. Atenção. Eu já achava... Não sei se consigo. Tinhas nove anos, não é? Nessa altura. Eu compus esta com oito. Os haters estavam lá, tipo... Sai, isto não é para ti, sabes? E eu já... Desde os cinco anos, ali, a mandar... Lá, desde os cinco já sentia que... Ora, manda cá para fora. Vamos lá. They told me to stop rocking. I said, no, 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 no. They told me to continue on rocking. I said, whoa, 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 whoa. Oh, no. Depois eram teclas. Oh, no. Tchum, 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 tchum. Pronto, era aqui um bocadinho. Um bocadinho do recarão. Escreveste isso com oito anos? Oito aninhos. Não é possível. Ganda rocker. Uma roqueira já de primeira. Bom. Gosto muito. Gosto muito. Então... Rodrigo está encantado. Com oito anos, bolas. Pode brincar. O que é que eu estava a fazer com oito anos? Estava a escrever músicas. Eu sempre, eu desde pequenina, e vocês já conviveram com os meus pais e sabem, eu desde sempre que sabia que queria ser cantora, por isso. É uma coisa que eu já não era incutida da minha família, porque não tenho ninguém ligado à música da minha família. O meu pai tocava piano, mas daí a querer que eu fosse artista, havia uma grande linha. E era eu que compunha, comecei-me a gravar para o YouTube mais ou menos nessa idade, e pronto, e já sabia que era isto, que era para mim. Tu sabes desde cedo, e tu tiveste que ir contra quem para afirmar aquilo que querias fazer na vida? Na altura, ou agora mais importante? Na altura. Sabes que na escola, a escola, atenção, apoia-me muito, numa altura mais tarde, quando eu lancei o BOK, e pronto, e as coisas começaram a acontecer, mas eu nunca fui... E faltam bastantes aulas, não é? Nunca ganhei nenhum concurso de talentos, nunca fui... Eu fazia os castings todos para todas as peças de teatro e tudo mais, porque eu sempre também adorei a parte da representação. Nunca me chamaram para nada, e eu sentia... Eu era, na altura, revoltada, mas era o revoltada, assim, pequenino, mas achava que era uma injustiçada, e não me mexe, não sei o quê, não gosta de mim, e não me chama, e por isso eu vou ter que fazer a minha música para ela perceber, e tocar na festa da escola. E pronto, e feito. A tua revolta gerou a tua alternativa a mostrar ao mundo como é que tu tinhas talento. Eu metia sempre as minhas indiretas, até hoje, meto as minhas indiretas todas nas músicas. E aí, conta aí, uma, para quem, para quem? Qual? Uma, conta, conta, conta. Vou ler, vou ler, vou perguntar. Acho que eu fico por aqui, que é um bocado óbvia, não é? E aí ficaste? E fiquei por aqui? E aí ficaste? Essa é uma pergunta. Olha, o novo single, que ainda não ouviu, ainda está muito a tempo de ir ouvir. Alguma vez andaste à porrada? Nunca. Nunca, nunca. Nunca está por ser. Nunca me saiu. Já foi quase, assim, por um triz, mas eu respirei fundo. Porque eu sou sempre aquela, eu pico, mas depois é tipo, se calhar vou andando. Ah! Eu não ento. Mas também, nunca pergunto. Eu sei de histórias de amigas minhas, e não há nenhuma assim, que tiveram lá, mas por outras amigas, tipo, que foram ajudar e que acabaram de ficar envolvidas no coisa. Mas eu nunca, por acaso, nunca andei. Vocês já andaram? Então. Não, já andaste? Não, senhora. És que nem milho de pipoca. Quando esquenta, salta fora. Ai, não? Claro. É, acho que eu estou com medo de eu ir para casa, sabem? Certo. Então, e quando é que saltas fora da estação de rádio e que vais ouvir no carro? Quando ouves que música ou que artista? Mudas de rádio e quando ouves que música ou que artista? Isso é polémico? Se calhar vou pensar só um segundo antes de dar a minha resposta. Não vou dizer nenhum outro em português, ok? Não posso. Tu lá sabes. Não posso. Artista portuguesa eu não digo, só porque isto, depois as coisas ficam tortas para o meu lado, a nível internacional, eu salto, eu mudo de estação, se tiver... Ah, sabe-me, uma música que já me irrita um bocadinho, é aquela... Dance on me, 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 dance Já me dá um bocadinho de raivinha. Claro. Se calhar não por nenhuma razão em particular, mas já estou um bocadinho farta dessa. Pronto. A música é gira, é divertida, mas pronto, às vezes pode entrar ali numa altura do dia em que não estás para ali virada e pronto, é justo. Acho que é certo. Eu diria, agora que eu me lembre, mas nada contra nem a música, nem o artista. Sim, sim, sim. Não há problema. É um ato de reflexo que tu tens, não é? Aquele toque e tu pima. Já. Qual é que é a pessoa mais famosa da tua lista de contactos? Que é uma pergunta que nós já não fazemos há muito tempo, mas não conta, dizes Rubem Dias, pá, porque... Exato. Olha, a pessoa mais famosa, deixa eu ver, posso ir conferir rápido? Pode, pode, pode. Sim, senhora. E vai vendo os grupos do WhatsApp também, que a gente aqui um bocadinho já quer saber aí. Começamos já a talhar serviço. A pessoa mais famosa que eu tenho nos contactos é o Will.i.am. Estás a brincar, hein? Estás a brincar e porquê é que tens o número dele? Vem muita coisa. Vem muita coisa, muita coisa. Em breve. Onde é que é que se vem? Ah, ainda é surpresas. Vem muita coisa. Vem muita coisa, muita coisa, sabem? E da Britney Beach? Da Britney Beach não tens? Vê lá é a Britney Beach. Se tivesse, ia lá para a sala. Se tivesse, dizia, olha, espera aí, estou a caminho. Mandavas mensagem a dizer, estou quase a chegar. Dias, manda localização. Estou a caminho. Não vamos deixar passar isto em branco. Tu falaste do Will.i.am e dizaste bem coisas a caminho. Tu alguma vez tinhas verbalizado isso com alguém? Ou estás-nos a dizer a nós pela primeira vez? Não, não, não. Ainda não tinha verbalizado. Tem nota. Nem o Ruben sabe. Vê lá. Se é a primeira vez. Não, vem. Tenho estado a preparar muita música em português, obviamente. Não ia lançar esta só solta e depois não fazer a continuação, por isso vou continuar a lançar músicas em português. E vêm novidades. Boas. Ok, ok. A boa, boa. Ainda mais. April.i.am. Podem começar a ver a música de Pitbull atrás. Mr. Wild Ride. Pronto. Podem começar. Will.i.am e April.i.am. Vamos lá. No fundo. É o projeto We Are. I am. I am. We are. Aula de inglês. Em March. April is coming. Ah, isso calhou tão bem agora. April is coming. É isso. Bom. E ainda nisso, sabe? Eu sempre fui adepta de trabalhar em undercover. Depois, quando sair, sai. Fazes bem. Fazes bem, minha filha. Sim, senhora. É isso mesmo. Vai. Vai, Rodrigo Gomes. Só eu? Ok. Esta é também uma das nossas perguntas preferidas. Ok. Que nomes... Primeiro é, gostavas de ser mãe? Sim. Que nomes é que tu gostarias que os teus filhos tivessem? Olha, gostava, mas não num futuro próximo. Sim, porque é logo aquelas perguntas que é tipo... Se eu disser que sim, é logo... April pretende ser mãe? Bem breve. Só que não é para já. É daqui a uns anos. Ainda está muita carreira pela frente. Mas olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que uma das últimas pessoas que nos disse que não era para já e que ia ser em breve e que não ia ser em breve e que a carreira estava primeiro, foi o Pedro Teixeira que nos disse isto em outubro e hoje eles anunciaram que a Sara está grávida. Portanto... Imagina, mas nada contra... Não é nada contra, mas eles têm 30 e tal anos. Eu ainda tenho 21. Ainda tenho muita vida pela frente. Certo. Por favor, não se esquece. Podes querer. 21. Que eu... Pronto. E há quem... Por exemplo, a Angie tem a minha idade e vai ser mãe agora. E muitos parabéns à Angie e ao Miguel. Mas eu, por acaso, não... Sempre... Pronto. Sempre tive mais ou menos uma ideia dos meus timings e ainda falta muita carreira pela frente. E até porque... E os nomes. E os nomes. Queremos nomes. Ah, nomes. Não sei... Nomes. Precisam mesmo. Pode ser um nome de rapariga e um nome de rapaz, assim só... Exato. Sim, daqueles que gostes. Vou dizer Maria. Não sei se vai ser Maria. Vou dizer Maria. E é bom para estar em vários... O João não é bom. O João não é bom. Então? Tu dizes que o João é por causa do teu pai? Sim. E do pai do Ruben. Está a ver? Ah, então espera lá. Explica lá isso melhor. O meu pai e o pai do Ruben chamam-se os dois João. Ah. Vais para um país estrangeiro. João. Não sabem dizer João. João. Mas há uma técnica. O meu pai sempre, tipo, toda a vida teve problemas com os ingleses e pessoas não conseguirem dizer João. E por isso, há uma técnica que é... Ele dizia aos amigos. Imaginem um carro de Fórmula 1 a passar. Como é que ele passa? João. E as pessoas, quando pensam, é, João, you there? E pronto. E ficou... Por isso, eu começaria a adotar essa... Também essa explicação. É assim. Nós temos que apaziguar o espírito da Sila Marto. A Sila Marto está a escrever cem vezes a mesma pergunta. Portanto, ela quer mesmo... Ai, vá lá. Respira, filha. Bora lá. A Sila quer saber se tu tens ciúmes do teu namorado com outras mulheres. Antes de tu responderes, a April deixa-me dizer, Sila, parece-me que estás a perguntar para saber se tu podes fazer ao Ruben. Porque a tua ânsia é tal... Que eu acho que... Vamos com calma, ok? Não, estou muito tranquila e sei do que é que posso contar. Estamos os dois em meios competitivos. Por isso, todos os dois, temos confiança, porque temos confiança. Isto não dá bem nada. Ouviste, ó Ruben? Estás aí no quarto a ouvir? Não, está na sala. Ele está a ouvir na sala. Está aqui atrás a ouvir-lhe. Por isso ele sabe. É mais competitivos. Está para os dois. Estás a perceber? Ouviste, Sila? Sila, nada de mandar mensagens privadas pelo Instagram do Ruben, não o viste, Sila? Não, não é isso. Também calma. É à vontade, mas não é à vontade-dinha. Ah, bem. Olha, deixa-me dizer, a Catarina Pinto diz que o teu pai é um gênio. Com essa explicação do João, há-nos facilitar-te a virar muita gente. Estou-vos a dizer, facilita muito. April, Ivi, se calhar a última vez, lamentavelmente, que estivemos juntos foi no Sudoeste. Eu acho que não estivemos, entretanto, juntos, quando tu ias fazer uma grande atuação naquele grande festival, que vamos lá ver se acontece este ano, ainda não temos novidades, só o Rock in Rio é que foi já oficialmente adiado. Portanto, nós estivemos lá, foi incrível o teu concerto no Sudoeste, lembrámos-nos muito bem. Agora, gostávamos de saber o pior momento em palco, que tu já tenhas tido. Onde é que foi? Olha, por falarmos no Sudoeste, eu até posso dizer, não é um momento terrível, mas posso dizer-vos desse momento em que eu sou um bocado de uma drama queen. Assim, só um bocadinho. Nada de virar. Pronto. E, antes da última música, isto é uma coisa pequenina, mas que eu chorei duas horas depois do Sudoeste, fechada no camarim, com toda a gente lá fora à minha espera, e eu parecia uma diva, e eu agora reconheço isso, num momento, obviamente, não reconheci, mas este também foi descargo de adrenalina e tudo mais. Mas eu chorei durante duas horas, porque eu queria, eu montei o espetáculo do Sudoeste todo, foi tudo ideia minha, desde o guarda-roupa que eu fiz com... Dos vários guarda-roupa. Dos vários outfits que eu fiz com a minha stylist, foi tudo pensado ao pormenor. E eu queria despedir-me do público antes do BOK. Por isso era, adeus, boa noite, obrigada, BOK, e eu baso, que era esta a ordem, a sequência que eu tinha em mente. E eu, sem querer, uma pessoa da minha banda, não vou dizer quem é que é, não vou enterrar ninguém, porque também não é um erro grave, mas clicou, clicou, clicou play no BOK, e só se ouve eu, tipo, no microfone, atrás, tipo, e há gravações disso, eu saio, tipo, para a música, para a música. E eu, tipo, eu estava com os fones, não ouviu, não para a música, e eu fiz uma 30 por uma linha, acabou o espetáculo, estava espessa, mas por um detalhe que ninguém notou. Cheguei lá atrás, chorava e chorava, e eu não queria que o meu espetáculo acabasse assim, mas acabasse como, e eu, assim, e depois tinha um erro, não se termina um espetáculo desta forma, que foi, tipo, que foi despedir-me e tirar a fotografia com o público depois da última, foi um detalhezinho mínimo. E pronto, e nesse, no Sudoeste, para mim, isso foi o pior momento, mas não houve o pior momento. Sendo que o público não sabe, é como numa peça de teatro, o público não sabe o texto, portanto, às vezes, o que aquilo é um erro de marcação ou de texto, as pessoas do outro lado ficam a ver e não fazem ideia, portanto, depois aliviaste a tua... Sim, eu tentei disfarçado. Outro mau momento, que foi o mau momento, foi já caí em palco, mas não... Já caí, já fiquei sem tudo. Mas assumiste ou fizeste que era passo de dança? Foi um... Vamos continuar. Sabes que tu olhas para a fila da frente, e eu nem devia ter olhado, mas olhei e estava toda a gente a rir, e eu tipo, ups, acontece! E o que quer dizer ficaste sem tudo? O quê? Ficaste e fiquei sem tudo? O que é que isso quer dizer? Já me aconteceu também em palco ficar sem a minha banda, todo o som ir abaixo, tudo, e fiquei eu com o microfone. Só o meu microfone funcionava, de resto, para o tudo. O que é que eu pensei? Como é que eu vou manter este espetáculo até eles arranjarem as coisas lá atrás? Tenho duas opções. Ou canto Wet Bad Gang, ou canto Carolina de Lanz a vida toda. Qual é que eu vou escolher? E isto foi... Imaginem, só me passou isto pela cabeça. A única forma de eu segurar estas pessoas e cantarem comigo e tudo mais, era escolher os dois ex-its do momento. E na altura comecei a cantar Wet Bad Gang, comecei... Eu sei que o teu dá manda todo esse... E de repente toda a gente a cantar, e eu... Cantem mais! Não consigo ouvir! Antes de mandar tempo para toda a gente arranjar... E o meu pai... Que momento da capela lindo! E eu... Antes fosse... Estás a ver? Estás a ver? O Freddie Mercury, em Wembley, também ficou sem a banda, e não se lembrou de cantar a Carolina de Lanz nem o Wet Bad Gang. O máximo que não ocorreu foi... Não foi vizinho, não podia ter-te pensado um bocadinho melhor, puxado ali um bocadinho pela cabeça... Olha, tu não fales mal do Freddie Mercury, assim, dessa maneira... Não, mas podia ser... Eu pagava para ver o Freddie a cantar. Eu sei que tu sabes, teu daman é todo inseguro. Era lindo. Era lindo. Ah pá, eu ainda prefiro os de Caliços, mesmo assim. Às quatro da manhã... Ah pá, está lá atrás. Ali, disseram que era amor para a vida toda. É estranho, não é? Porque tu és um bocado... Toda. Por acaso, tu sempre tiveste essa coisa de volta e meia, de sair, assim, uma palavra em inglês, não é? No meio do discurso em português. E agora que estás mais tempo em Inglaterra, isto agora deve estar um expoente. Eu lembro-me... Tenho que tentar aguentar. Pois, na altura dizias, por exemplo, uma palavra que eu me lembro que tu dizias sempre era Twitter. Tu dizias Twitter. Continuo. Essa continuou presente. Pronto. Não sou capaz de dizer Twitter. Twitter. Pois é isso. Não. E também não diz Manchester. Manchester, como o Cristiano cantava em Manchester. Manchester? Manchester. Diz. Olha, fala aí, Manchester. Fala aí, Manchester. Vamos lá. Onde é que o catering é melhor? É no Etihad ou no Estádio da Luz? Olha, nunca fui ao Etihad. Sério. Ainda não foste. Ainda não pudeste ir. Bola. Não. Ainda não. Portanto, é melhor catering ao Estádio da Luz. Mas tenho a dizer que nada bate a nossa comidinha portuguesa. Por isso, vou ter que... Se é que a tua mãe não sai daí. Ora, nem mais. Sempre cá a fazer, a ajudar com os caras brasileiros. Por isso, eu vou dizer Estádio da Luz. Mas, porque ainda também não fui ao Etihad. Por isso... Eu digo Etihad e ela, Etihad. Etihad. Olha, eu conheço o do Old Trafford. Já lá estive a comer. Bom? Para ver um Sporting Manchester. Não me lembro. Só me lembro do Cristiano a marcar um livro ao Sporting. Pronto. Ganharam eles. Foi. Mas comi. Lá na coisa. Muito bom. Não me lembro. Estou grata. Conta-me-nos lá qual é o teu prato que já te saiu pior na vida. Tens a tua mãe a cozinhar. Mas o que é que é assim, aquela coisa... Vai ver agora. O que é que foi? Eu, isto, também nunca disse a ninguém. Eu, antes dos nossos pais chegarem, eu e o Ruben, e o Ivan, o irmão do Ruben, decidimos que íamos fazer bacalhau a Brás. Os três. Cada um tinha o posto a fazer bacalhau a Brás. Era eu. Eu é que fazia isso, não é? E ele estava, cada um, o Ruben, a ajudar a cortar as batatas, o Ivan a cortar, a desfiar o bacalhau. A desfiar o bacalhau. Nós estávamos todos, cada um, a postos. E eu deixei o bacalhau um dia em água para... Para domilhar. Para domilhar. É de molhar, exatamente. De molhar, yes. E percebemos... Bem, deixa-me ver se eu encontro aqui uma fotografia rápida. Estava com um aspecto dos deuses, digo já. Um aspecto e... Metemos azeitonas cortadinhas pretas por cima. Parecia mesmo de restaurante. Primeira garfada. Só sabia a sal. Eu fui a primeira a provar. E eu assim... E eles... Está bom? E eu... Está ótimo. Primeiro se meto a serigrafada, porque não podíamos dar aquela desfeita de estar... Tivemos, tipo, quatro horas a fazer o jantar. E eu... Ótimo. E eles metem-o assim, tipo... Que nojo! E eu... Metam alface, parça. Com alface. Metam alface. E foi. E parecia... Nós tivemos uma... Mas uma trabalheira. E eu comi até ao... Como é que isso foi? Fiquei mal disposta. A dor de barriga. Foi agora. Foi há uns meses. Há dois meses. Fiquei mal disposta. E pronto. E eles mandaram VIPs. E todo o nosso trabalho foi por isso. Toda a gente sabe que uma saladinha atenua ali o efeito do bacalhau. Do sal. Era isso que eu dizia. Uma garfada de alface. Um bocadinho de bacalhau. Vocês molharam o bacalhau e tudo? Perceberam depois onde é que estava o erro? Para não repetir agora? Não era um dia... Não mudaram a água. Não mudaram a água, exato. Acho que eu acho... Não, eu mudei uma vez. Mas supostamente... É dois dias e meio. Uma coisa assim. E eu fiz no tipo... Eu pus na manhã. Pois, pode ser na hora. Compras bacalhau de molhado. Está a próxima. Está bem? Qualizado. Já está. Mas tens aí foto do Pitel? Tenho, tenho. Vou-vos mostrar. Mas o Pitel... Parecia bonito. Ao menos parecia. Vou-vos mostrar. E publicaste alguma foto disso a dizer... Hum, que bom! Não. Deve ser publicado. Mas depois não publicou. Olha, publicou. Eu acho que ele publicou a dizer... O que é isso? Eu, por acaso, acho que ele... E é. É. Pode acontecer. Às vezes a gente também... Acontece sim. Olhem o aspecto. Salgar isso. Pois está bonito, sim senhora. Está bom. Puseste salsa, precisa também, não é? É preciso o resto. Salsa. Salsa, azeitonas. Não é nada. Não precisa de mais nada. Ficou. Muito bem. Em caminhar. Já sabes o truque agora. Vá lá, retire isso. Quais foram as tuas alcunhas ao longo da vida? Eu, quando fizer, mando-vos a fotografia. Manda, por favor. Fica prometido. Alcunho. Nunca tive alcunhas. Foi de Mariana para April. Só? Sim. Aliás, mentira. Agora, o Rubano chama-me Paddy. Oi? Paddy? Por quê? Paddy. Porque não há razão, mas eu meti durante, tipo... Eu gosto muito dos desenhos animados do Paddington. O urso. O Paddington Bear. É tão fofinho. Um ano, não sei o que é que me deu, decidi que a minha fotografia das redes sociais ia ser todas o urso. Por isso eu tinha, não sei se se lembram, mas eu tinha, tipo, o urso como fotografia de perfil. E ele começou a tratar-me por Paddy e ficou. Muito bom. És a ursinha. Como é que tu lhe chamas a ele? Como é que tu lhe chamas a ele? Rubes. 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 Como é que é? Não, Rubes que se tu escreves dá rubs. Portanto, tu... A Carolina deslamos, quando nós estamos a falar, ela assim, está aí o rubs. E eu... Não, não está aqui o rubs. Está fecho, está fecho. O Rubes e a édicos. Muito bem. Convidam para o seu casamento. Vai ficar bonito. Muito bem. Olha, isso também é de que não dá. Nem calma. Ainda falta muito ver. Olha, qual é que foi a pior coisa que leste sobre ti nas redes sociais? Eu acho que aí vamos voltar novamente à cena de... Não é pior, porque até agora tem sido toda a gente impecável. Mas é a cena do namorada de... Isso, juros, é uma coisa que me deixa doente. Tu já soube o contrário e já não te importavas. Tu já tens o título de WEG, não é? Ah, então... Vamos falar do... WEG. Isso é muito bom. Mas é daquelas coisas que faz com que as... Tipo, só faz com que as namoradas de jogadores e de atletas não queiram assumir as relações. Porque depois parece que perdem na altura quando assumem. Identidade. Eu vi um bocado as bocas de... Isto não vai ser muito bom para a carreira dela. Mas, tal como qualquer outra relação, o eu expor nas minhas redes sociais não significa que eu deixo de ser uma pessoa, não é? Com projetos. Qual que pensa? Olha lá sobre isto. Vamos logo na conversa. Eu estava-te a picar a dizer se fosse ao contrário e não te importavas. Claro que te importavas, porque também lá está. Como queres a tua identidade bem marcada como pessoa e como artista, como tudo o que és, também o Ruben teria direito se fosse ao contrário. Estava a brincar contigo. Sim, não leva mal. Mas se fosse, era tanto do meu lado como o dele. E vejo vários casos, mesmo na música, dois casais, um casal, e uma pessoa ser a namorada de... É mais comum em mulheres. Falarmos no dia da mulher, vou aqui puxar esse... É mais comum irem dizer que a mulher é que é a acompanhante de... A acompanhante de um filme errado. Diziam isso da Vitória e do David Beckham? Será que... Sim. Olha o que eu acho que ela deve ter sofrido com isso. wag e essas coisas fleiras. Uma coisa é certa. Eu já te vi a ensinar mais o Ruben a tocar viola do que o Ruben a te ensinar-te a jogar à bola. Por isso a tua influência sobre ele é maior. Olha. E isso é que as pessoas não notam. Sabes, Rodrigo, ninguém dá valor. Está ali uma pessoa dedicada a ensinar e nada. O que é que ele já toca na guitarra? O que é que ele toca melhor? Toca só a minha música, só toca uma. E é só o que ele precisa. E é só o que ele precisa. Exato. Eu não tenho aqui a minha guitarra comigo, por isso ainda não voltámos às aulas aqui em Manchester. a tua guitarra, mas ele há de voltar e vai aprender a nova. Desperta, desperta. Olha, isto... Está a saber bem? O anonimato em Manchester, sentes falta de te reconhecerem ou às vezes o pessoal ainda aponta ao dedo e isso chateia-te? Não, aqui eu reconheço. Eu já senti... Olhem, vou-vos contar uma história que me aconteceu em Londres. Absolutamente que eu fiquei com o coração nas mãos. Então, eu estive em dezembro em Londres a gravar. Entro no... Estava no hotel e estou a chegar com as malas e o ar-condicionado do meu quarto não estava a funcionar. E eu liguei para a recepção e disse, olha, o meu ar-condicionado não estava a funcionar, vou ter... É possível arranjar-me. Só que eram, tipo, oito da noite e já tinham acabado de tomar bem e estava, tipo, de pijama, cabelo molhado, e com as minhas malas, tipo, toda chateada a mudar de quarto porque o ar-condicionado... O quarto estava gelado. E eu ia entrar no meu quarto e o concierge entra, tipo, e pronto, aqui fica o seu quarto e, de repente, fecha a porta atrás dele. E eu, tipo, assim... Ai, o meu Deus do céu... O que é que vai? E ele... Yes, because we'll be okay. E eu pensei... Não vou ser paranoica. Nine, nine, nine. São coisas da minha... São coisas da minha cabeça. Ah, ele está a citar a minha música. Não. Impossível. Foi o que eu pensei. Nunca na vida. E ele... Fecha a porta. E ele... Yes, Miss Ivy, because I know it's you. E eu... E eu... Oh, you like my music, yel. Yes, yes. I have to admit, I'm a big fan. E eu, tipo... Em pânico, eu só pensava... Porque há malucos. E eu pensava... Muito bem. Despacha-o. E eu... No, because I wanted to let you know... I really like your music. I want to be a producer. And I have a few beats that I would like to show you. Do you want to hear? Yo. Yes. Claro. Agora não quer. Agora de cabelo molhado. Sure. Eu assim com as minhas malas, tipo acabada de entrar no quarto de pajamas com quadradinhos. Yo. Yo. Começa, tipo... Pega no telefone e começa. Look at this one. Epá. Look at this one. Yo. Very nice. Look, listen. I'm a bit tired. Can I give you my email? You email them to me. And I'll listen and give you some feedback. Yo. Oh, yes. Perfect. It's because I'm... My favorite is Be OK. But I really like the one, the one for cover one. The one for cover. You come as tipo... Great, great. So give me... I'll give you my email and you can send and... It's because I'm very tired. Nunca mais. Eu tipo, ele sai do quarto, eu fecho a porta do quarto, ligo a minha mãe e a minha mãe em Portugal e eu... Amigo, estou em pânico, eu quero sair daqui rápido. Eu digo, olha, sou concierge, entra no quarto e fecha a porta e tipo, e entra comigo. Claro. E pronto, e depois ele mandou-me tipo quatro músicas para o email e eu depois na recepção disse lá tipo, oh, I really like your music. E ele, oh, really? Eu, yes, have to go, bye-bye. E fui embora. Mas nunca mais deste cavaco, rapaz, não é? Digo-vos já, essa foi... E por isso, eu já nem sei... Eles cá são muito respeitadores. Só esta vez é que, mesmo com o Ruben, tipo, a andar na rua, as pessoas ficam nervosas, mas não é... Tipo, em Portugal é muito mais descarada. É tipo, oh, é pelo... Oh, Ruben! Isso é o quê? Tipo, é esta a bolagem. Aqui, tipo, ninguém diz nada. Ficam, tipo, nervosos, olham, percebem quem é e ficam na deles. Pronto. Menos mal. Chateia menos. É que me caiu tudo o que tinha... Claro, não é para menos. Olha, há pouco falavas da Carolina Deslantes. Tu tens alguma alcunha para a Carolina Deslantes e ela para ti? Como é que vocês se tratam? Não, eu trato por Carol e ela trata por... Tipo, mana. Num termos assim, uma alcunha engraçada, por acaso. Quais são os nomes dos teus grupos de WhatsApp? Deixa eu ver... Queremos saber todos. Tenho... Manchester Girls. É um grupo de amigos aqui em Manchester. Tenho... Tugas em Manchester. Portanto, há os amigos, há os portugueses. Que é um clássico grupo do Indy. Tugas em Manchester. Portanto, aqui estão o Bruno Fernandes, está a malta toda que está aqui em Manchester. Estamos cá todos. Está o Cancelo, não é? Está o Bernardo. Estão todos. Pronto. Nesse termos... É para combinar, tipo, tocarmos juntos e tudo. E é mais fácil falarmos por aqui. Grupos... Tenho... Tenho o meu grupo... The Realest, que é o meu grupo das minhas melhores amigas. E pronto. Tenho Apriline e RRF no 8 de Março. Também. Bom grupo. Bom grupo. Como é que se chama o grupo das amigas? Que eu não percebi. Bem, desculpa. The Realest. As verdadeiras. As verdadeiras. As verdadeiras. As de sempre. E quem é que está nesse grupo? Quantas são? Quem está e quantas são? Somos sete. Eu não vou... Eu não é preciso dizer o nome. Vocês não vão saber aqui. Não é preciso dizer o nome. Não é preciso dizer o nome porque... Tu já estás entalada. Porque neste momento está uma oitava das vossas amigas que sabe que não pertence ao grupo da Realest. Portanto, eu não percebo como... Olha, por acaso... Mas ela não vai... De certeza que não deve estar a tempo. Se ela estiver a tomar minhas redes sociais, vai estar aqui a dizer tipo... Elas excluíram-me de grupo. Não sei. E eu... Eu sabia. Tias-me dar esse presente do dia da mulher. Alguém... Porque eu tenho a bateria. Ai, a bateria. Ai, ai, ai. Olha, vai lá pensando naquela pessoa no Instagram. Está tudo desarrumado, Mariana. Para ir de arrumação. De arrumação. Para ir de arrumação. Há cara podre. Quando é que costumas fazer a cama? Olha, adeus. Sabe muito. Ela sabe muito. Olha, agora fingiu que ficou sem bateria no computador. É que ficou mesmo. Não, mas tem que voltar. Temos de tirar a foto. Sim, foi. Ela reiniciou o computador. Vamos falar um bocadinho aqui com a Joana. Que é... Já estou aí em modo... Já estás. ...parisiano, Libi. A Joana que se juntou a nós. A Joana que se juntou a nós hoje por ser dia da mulher e por querer fazer um tributo ao Axl Rose. E então... É o dia mundial das cantes em nós. Não, ou como diria Paulo Futre, muito em breve... Sim. Splash. Em vez de Slash. Já disse? Ah, foi no domingo passado. Slash. Número 1. No Faz Faísca, o programa do qual o Rodrigo faz parte na RTP1. Portanto, Paulo Futre curte ali um grande assol dos Gans e diz isto, Rodrigo? Splash. Número 1. Número 1. Não é Splash. É Splash. Não é Splash. Isto é uma rubrica que... Ah, já voltou! Desculpem, eu fui a correr e o computador desligou-se assim que eu cheguei ali. Não faz mal. Foi ninja, foi ninja esta mulher. Agora deve estar só aí o ecrã, que é para a gente ficar mais preenchidinhos aqui na vida. Muito bem. E eu estava a perguntar à cara podre quando é que costumas fazer a cama. E foi a mais. Não esqueci. Hoje, por acaso, não fiz. Hoje. Foi porque viste? Vimos. Hoje, por acaso, não foi destes dias. Porque não aconteceu. Estou-me a sentir mal agora. E vou ficar... Não estes. Não sentas, não sinto. Eu faço sempre a cama antes de ir para a cama, que é porque diz-se que é bom ficar a arjar. E então, antes de me deitar, é que faço a cama e depois ponho aquilo bonito. Fica sempre aberto. Qual é o teu clube? Qual é o teu clube, afinal de contas? Oh, Rodrigo. Para com isso. O que é? Eu sou... Isso é um assunto proibido. Ok. Respeita a tua resposta. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. És a seleção, pá. E neste momento apoio Manchester City. Mais nada. Gostei dessa resposta. Atenção porque, assim, já estamos a passar para a fase das perguntas dos fãs. Ok. Olha, peraí que eu tenho aqui uma perguntinha à cara para o outro que tem que se fazer. Chuta. Porque, há pouco tempo, tu mandaste uma boca ao Daniel Oliveira, da SIC. Disseste que gostavas de fazer um trabalho como atriz e pertencer a um elenco da SIC. E não só isso, como hoje mandei-lhe mensagem. E ele já te respondeu? Se ele não ouvir, vai ficar a mensagenzinha. E respondeu. O que é que ele disse? Não, eu mandei uma mensagem só, tipo... Eu vou dizer o que lhe disse. Disse que gostava de marcar uma reunião. E muito bem. E vamos marcar uma reunião. Muito bem. Foi, né? Eu pensei. Se calhar ele não vai ver o barro. Ou se calhar vai fazer, tipo... Eu não percebi. Não foi comigo. Por isso vou ser mais direta ainda. Ok. Se não percebeu, vai perceber agora. E essa reunião é por Zoom? Essa reunião é por Zoom? Ou o Daniel tem que ir à Inglaterra até contigo negociar o contrato? Não, tem que vir cá. Óbvio. Fica, fica. Já disseste qual é que é o melhor conselho que o teu pai já te deu? Ainda não. Não. Ainda não perguntámos? O melhor conselho. O melhor conselho, agora que eu me lembro... O da mãe já sabemos que é de molhar o sal mais do que uma vez. Agora qual é o do bacalhau? O molhar o sal. O molhar o bacalhau. Qual é que é o que diz o pai? Agora, agora assim, não me estou... Leva um casaco que vai estar frio. Leva o casaco que hoje... Não. Se calhar, a nível musical, só de me manter fiel à minha identidade. Vou-se ir buscar uma mais profunda. Muito bem. Muito bem. Sim, senhor. Vai lá. Então, dizia ao Rodrigo que as perguntas dos fãs... Este live já vai longo. Está a ser uma ótima conversa com a April Live e com a Juana Cruz. Também não seria de esperar outra coisa. Está a ser mais caro que está a ser para Londres, para Manchester e, portanto, está a ser mais caro ao Impulso. Não tarda nada. Isto está a RFM, sabes do bolso. Para fazer ligações internacionais, não é a mesma coisa. Mas pronto. Uma das perguntas era da Mónica Rocha. Qual é o teu clube? Já disse que não respondes e muito bem. A Liliana Filipe pergunta como está a ser a experiência de viver no Reino Unido. Quais os benefícios e prejuízos? Benefícios. A nível profissional, muitos. Tenho estado a conhecer pessoas incríveis. Tenho estado a trabalhar com pessoas incríveis, que nunca eu sonhei que alguma vez iria conhecer ou sequer trabalhar. E a nível pessoal, também está a ser muito bom. O facto de, neste momento, a situação aqui está mais ou menos parecida como está em Portugal. Por isso, as coisas estão todas fechadas. Não consigo... Ainda não conheci nada de Manchester. Em Londres estive. Mas estive, tipo... Como estava tudo fechado em Londres, eu cheguei. Estive fechada no hotel. Fechada do hotel para estúdio, estúdio. Hotel, quarto, sozinha. Por isso, ainda não consegui... Ainda não dá para eu responder às melhores partes. Porque ainda não... Acho que ainda me falta vivê-las. Ok. Não será o tempo de certeza. Pergunta. Mais perguntas no Instagram da RFM, que nós deixámos esta tarde para tu fazeres. O Daniel tem ali mais uma muito boa. Sabes porquê? Porque eu não tenho aqui nenhuma. Portanto, o Daniel há-te ter as perguntas dos fãs. Mais uma duas boas. Não tens porque não vês. Só porque não queres. Pois é. Eu sei. Estou aqui à toa. Está bem. Olha. A Leonor underscore Gomes 06. Pergunta. Qual é que é a música tua que tu gostas mais? Olha, a música que eu gosto mais... Eu fico por aqui porque é a última e porque é o novo single, não é verdade? Não. Eu acho que a música que eu mais gosto e que eu vou relançá-la, sem dúvida alguma, sinto que calhou num mau timing, mas que é sem dúvida alguma das melhores músicas que eu já compus. É o Far From Home. Ok. Acho que é uma música que é uma música que é underrated. mesmo a nível visual e tudo mais, é dos meus trabalhos preferidos. Só acho que foi numa má altura, porque foi logo o início do Covid, estava toda a gente na televisão, parecia que estávamos a entrar, aliás, não parecia, estávamos efetivamente a entrar num apocalipse. Uma Twilight Zone. E basicamente, tipo, não passava, foi difícil sequer as pessoas darem atenção porque não estavam muito receptivas a isso e eu percebi isso, só que como foi um lançamento internacional com a minha equipa de cá, eles quiseram lançar na mesma e pronto, porque as coisas não estavam tão graves cá como estavam em Lisboa e hei de relançá-la, sem dúvida alguma. Agora, como é que tu e o Ruben se conheceram? Pergunta a matilde.mbc. Sabem que eu nunca respondi a isto, esta perguntinha. Nunca disse. Acho que inventei sempre uma peta. Disse sempre, tipo, é amigos de amigos. Mentira. Então? Não, foi efetivamente amigos de amigos, mas não foi... Tipo, nós conhecemos-nos porque eu estava num evento de uma marca e basicamente o irmão dele estava lá e foi-me pedir uma fotografia, meio que ia gozar, para mandar para ele, só que eles são iguais, por isso eu percebi e pronto, e foi. E eu recebi a fotografia um bocado, tipo, ele disse que era grande fã das minhas músicas e eu disse, ah, então qual é que é a tua música preferida? E ele estava com um amigo e o amigo disse, tipo, ah, a última. E eu, ok, muito bem. E pronto, e foi mais ou menos assim. Estou a resumir a história muito rápido. Espera, eu tenho uma questão que eu não percebi bem. Quem é que foi pedir a foto? Foi o irmão? Não, foi o amigo dele. O amigo do Ruben? Mas o que é que o irmão tem a ver com esta história e o que é que o irmão ser igual a ele tem a ver com esta história, que eu não percebi. Eu percebi para quem é que era a fotografia depois porque eles são iguais. Ah, ok. Tu és muito parecido com o Ruben Amorim, com o Ruben Dias. Não, 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 eu não disse nada. Eu fiz-me de estúpida. Tipo, ah, a sério, a fotografia, ok. E estava eu por trás, estava com uma amiga minha assim, olha aí, eu sou do pai. Mas para tu olhaste para um rapaz e dizeres, este rapaz é igual ao Ruben Dias, quer dizer que já andavas com o Ruben Dias debaixo do olho. Não, o Ruben Dias é que já me tinha a mim debaixo do olho. E ele vai me matar. Eu vou ser completamente... Ele já tinha mandado uma mensagem, portanto ela já estava meia par. Ele é defesa central, ele já estava a ver a jogada. Ah, a fazer marcação. Estava a fazer marcação. Exato, ele estava a ver a jogada, estava a ver. A bola vem para aqui. Se viés para aqui, espera aí que eu já acordo. Entrada a pé juntos, se calhar vou ser um bocadinho mais tranquilo. Isso. Muito obrigado. Ele foi assim, mas nós tínhamos obviamente imensos amigos em comum e depois fomos tomar um café. Foi assim. Que lindo. Que legal. Obrigado pela curiosidade de partilhar essa história com nós. Ele agora vai dizer, esse é o teu lado da história, não é o meu. Então olha, podemos já... Não foi assim. Para mim não foi assim. As coisas aconteceram. Então olha, Ruben, se estivessem a ver isto, fica já o convite. Se quiseres vir um dia aqui à RFM... Repor a verdade. Podes repor a verdade. Podes repor a verdade, contar o teu lado da história. Fazemos um arrago. São cinco minutos. São cinco minutos. Vires cá contar o teu lado da história e depois pronto, pode vir. Se quiseres vir já, entra para aí para o lado e conta. É tranquilo. E só por causa daquela resposta do qual é a música que mais gostas é a última, é que ele fica ali na arrecadação, três horinhas a dedilhar sempre, a nova música da April. É assim. Malta, vamos tirar uma foto ao grupo e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Obrigada. Ao Facebook, ao YouTube, toda a gente a rir aí porque isto é a foto de família. Deixa-me trocar a foto porque eu quero ficar aqui na peruca da April. Não é peruca, é o meu cabelo. É dela. Eu entendo peruca igual. Baralha-se muito. Esta hora já não. Pronto. Exato. Está perfeito. Agora abre só os olhinhos. Ei, que frisou. Era lá. Estava perfeito. Isto tem que ir para trás das minhas costas, o manto da invisibilidade. Este é o Harry Potter. Este está no Harry Potter. Pois preciso de um desses. Ah, caralho. Acerta isso, Rodrigo. Há muita gente aqui a dizer que adorou ver-te na máscara, que adorou a tua apressação. Obrigada. Muita gente a mandar muitos beijinhos. Ana e Isabel Ramírez. Gostei muito da participação. Daniel, Daniel, já está o que... Ah, não acredito. Ah, caralho. Isto tem que estar na luta. Queres que eu te empreste aqui uma coisa do Splash? Está ótimo. Fica assim, fica assim. Tipo, está bom. Joana, tiras ou como é que é? Tiro. Vou tirar em três. Ah, ainda tens ali um bocadinho de... É isso. Três. Dois. Um. Então, dá-lhe as seixas. É que lindo. Espera aí. Mariana, chega mais para o teu lado esquerdo. Chega só mais para o lado. E só para não ficar... Joana, tira lá a outra. Ah, é com o live ali em cima. Vai. Um, dois, três. Descontraio as seixas e agora... Olha, agora... Ah, eu agora quero... Olha para o ecrã, Rodrigo Miguel. Toda a gente olhava o ecrã. Xiii. Anda, foda. As minhas bocadinhas já tremeram. Já. Vais comer um salãozinho, que isso agora já... Está aqui de lado. Já volta ao lugar. Já está aí, olha. Salão. Salão, está sempre com ela. April, muito obrigada. Foi ótimo estar contigo. Obrigado. Um beijinho grande para o Manchester. Está aqui atrás. Sim, beijinhos para os teus pais e para os pais de Ruben. Olhem, não sei se por causa desta vou recambiada para Portugal. É possível. Vocês já sabem que a culpa... Vocês têm que orientar as coisas da viagem e assim... Está tranquilo. Nós fazemos isso. Mas isto agora pode correr mal para o meu lado. Ouvi dizer que diz logo. A fronteira está fechada. Não se pode. Já agora. Não se esqueçam que é April Live e tem um single novo. Completamente cantado em português. Chama-se Eu Fico Aqui? Fico por aqui. Fico por aqui. É novo, é novo. E se precisarem de alguma coisa de Inglaterra, a April traz para Portugal, que ela agora tem feito isto. Portanto, se precisarem... Uma ponta aérea. Ou baixas, ou discos, ou alguma coisa. Uma ponta aérea de cenas. Rodrigo, só... É assim, não é por estar longe. Agora eu fico por aqui e tenho que passar na RFM. Ah, repara. Fica a aguardar. Metam aí... A cunha, não é? Mexam aí os conectos. António. António, estás a ouvir, António? Não depende de nós, mas... Mas podem meter uma cunhazinha. É isso, é isso. Exatamente. Vamos meter uma cunha à nossa Patti. António, ela deu-nos exclusivos. Atrás de exclusivos. Estás a ouvir, António? É isso, pá. Ela falou que foi ali, que nós... Era conteúdo sempre ali a puxar. E ela estava... Não, 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 não. 21 anos de sabedoria. Polas, parece que já multiplicados. Um beijinho grande a todos. Muito obrigada mais uma vez. Um beijinho grande. Por terem estado por aí. E pela força a nível pessoal que me têm dado. Muito obrigada. Um beijinho grande. Feliz dia da mulher. Que seja todos os dias, já se sabe. Fiquem bem. A gente vai estando em contato. Beijinhos a todos. Obrigada. Boa noite. Um beijinho, beijinho, Joana. Tchau, fica bem.